Esse moleque é o melhor em todos os vídeos Eu não ia gravar agora, só ia gravar chegando lá Então só queria mostrar isso pra vocês Gente, assim, bom Esse daqui foi um dos primeiros podrões que a gente veio Na nossa vida, no nosso relacionamento juntos, né amor? Eu trouxe toda a rapaziada A gente ia no Mac, mano, comer um bagulho gostosão Comer aquele novo negócio lá, aquele Mac 1000 E, mano, é 24 horas, o bagulho tava fechado Aí eu queria fazer uma competição de quem come mais na pizzaria O primeiro a parar paga Mas não rolou também, mano Tá fechado também as pizzarias Então vamos pro podrão da madrugada Por quê? O cara do Mac falou que, me deu uma dica Falou, pô, o Mac é só 2 da manhã Agora são 3 da manhã Vamos pegar o que tem aberto agora Que é o Big Rangão Fala pra mim qual podrão você quer que a gente vá em São Paulo Estamos começando mais um vídeo incrível Bom dia, grupo Estamos começando um vídeo incrível no canal Hoje vamos experimentar um podrão maravilhoso Fala aí, galerinha, tá ansioso, mano? Tem até parquinho, hein, galera Pra vocês se divertirem Quero ver alguém no escorregador Quem vai descer no escorregador? Sempre eu, né? E aí, cada um olhando o seu cardápio O que cada um vai comer, amor? Vai comer dogão? Fone, 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 fone Vou comer o dogão Fala aí, padrão, vai comer o quê? Cara, tô na duvida aqui, hein? Pedi o Big Picanha, irmão Big Picanha? Só porque é caro, né? Só porque é caro Quanto que é o Big Picanha? Ah, 26, caraca Ou vai pedir o combo? Tem combo também? Tem o Big Rangão, que é o gigante aqui É o gigante, mano Que vem ovo todo Tu gosta de ovo de manhã É gostoso, mano Pede uma entrada Pede uma entrada Esse é o dog, é um hot dog Você que mora em São Paulo Alguma região Osasco, Guarulhos E conhece algum podrão Avisa nós aí Que a gente tá visitando Todos os podrões em São Paulo Olha que momento maravilhoso Já foi pedido O cara tá regaçando na chapa ali É, que tem toda a estrutura deles Você pode achar Que ele tem grande chance De ser assaltado aqui em São Paulo Mas ele fez esquema De segurança Em todos os cantos Tem câmera ali Tem câmera ali Tem câmera aqui O maluco tá bem protegido, hein, padrão Tem câmera aqui? Ai, doceio Ai, doceio Ai, doceio Dá até pra tirar um lazer Enquanto você espera o seu pedido Vai lá, vai lá Brilha, Rafinha Enquanto você espera o seu pedido Que pedimos vários Vamos se divertir Nossa, vai ser muito radical Cara, para, cara É radical demais pra mim Meu senhor, eu vou ser cair É isso, com o regulador de mim Vai Vamos lá, né? Passou mal Vou contigo, padrão Vou contigo Eu de urso descendo do escorregador Rasga no final Vai ser sensacional, hein Vai, filhão Vai, filhão Ó, o pai tá aqui, ó O pai tá esperando Você promete que você vai estar aí? Pode vir, filhão Eu te enganei Sensacional, rapaziada Muito bom Rapaziada, lugar bom É isso aqui, irmão Big dogão esse aí, hein, Thiago Tá preparado pra mandar pra dentro? Agora Não, bagulho é bom Primeira provada Quer comprovar, amor? Vou provar, amor Então vai que vai Aí, ela trouxe isso daqui E trouxe as fries Aí eu fiquei em dúvida Qual que era o big dogão E qual que era as fries Vai que vai, amor Parece que escondidinho Escondidinho, escondidinho, pô Não tem pão Gostoso, né É aquela mistura de emoções e sensações Que você não tem igual Ó, o Rafa já se deliciando na batata E eu lembro muito bem Vocês lembram muito bem Eu nem vou comer Só quero refrigerante Olha, ela não para Ela falou, reclamou do bagulho todo Ela tá comendo pacas E aí, Thiagão Vai botar pra dentro aqui o big dogão? Bora comer com o garfo aqui, irmão Nossa Eu não entendi É, o queijo ralado é animal Vou comer a salsicha agora Pega um pouco de batata aqui, irmão Quer batata? Aí só tem mais Muito bom, né, amor? É bonito te ver comer, irmão É bonito Dá pra ver que você come com prazer, entendeu? Dá pra comer, eu acho Dá pra acabar tudo Tá preparada, mano? Não Nem um pouco Eu não sei nem como comer isso aqui Vou esperar tudo a primeira mordida Aí pra saber o que eu faço aqui Olha o tamanho do lanche, moleque Pão de brioche com queijo derretido Com presunto, com ovo Com hambúrguer, alface e tomate Chegou mais lanche, hein, galera? Vamos parar o dogão Tá louco Esse é o hot dog simples da casa, galera Olha o tamanho dessa brincadeira Com cheddar, com parmesão, tudo, mano Eu vou ficar gordo demais, mano Padrão deu sua primeira mordida Cadê, Padrão? Olha o Thiago já acabando o hot dog dele Caraca, olha aqui Ervilha zona tudo, mano Olha a ilha, mano Padrão deu a primeira mordida Só no pão Já tô cheio Chegou o x-picanha Cadê o outro, ó, Tiago? Caraca, olha o ribs, moleque Isso aqui é de costela Meu Deus do céu, sensacional Nossa Tá preparado, Thiagão, pro segundo lanche? Então vamos que vamos No timelapse não Essa é a hora aqui, ó Tem a regação, né? Gostou? Eu tô com vontade de mordar esse picanha Vai que vai, Raphinha Meu Deus O Rafa, você faz o cobre vomitando Galera, Big Ribs Recheado com... Eu não vou falar porque eu não sei, cara Tá até cheio aí fica Costela, mananese, queijo, alface O Rafa vem aqui pra beber, ó Nem comeu Tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Rafa vai pedir mais um drink, ó Rafa vai pedir mais um drink, ó E aí, tchau, 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 tchau E aí, tchau, 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 tchau que eu já fiz na minha vida. Todos os pratos são bem recheados e gostosos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto